E fala galera, se você quiser mais um vídeo aqui no canal, galera, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo de MiniDZ Dessa vez estamos aqui no MiniDZ Plus Você pode estar achando estranho, esse vídeo de hoje aqui é mais um episódio de em busca de secreto Sim, um episódio de em busca de secreto Basicamente, tropa, vou explicar a vocês o que está acontecendo aqui Eu estou jogando para desbloquear alguns personagens, estou com a campanha legalzinha, já estou com 1139 pontos e tal Estou jogando apenas para desbloquear alguns personagens, não está no Legend, está no Veterano Estou querendo chegar na quarta ilha para desbloquear a Kate, desbloquear alguns outros personagens Para quando eu for iniciar a série de MiniDZ Plus aqui no canal, eu estar com personagens bons Isso provavelmente vai ser lá para o dia 23 e diante, depois que eu conseguir regularizar meu canal, aquele problema da monitorização e tal Mas por enquanto eu vou estar jogando, vou estar gravando aqui e tal E andando por aqui, eu vi que tinha uma área aqui que tinha uma grande chance de ter um ponto secreto E como eu já estou ficando muito bom nesse rastreamento de ponto secreto, eu acabei encontrando mais um Porém, tem o que? Eu estou com um SKS aqui, estou com arma, porém eu estou sem munições para essas armas Estou até muito bem de loot E aqui para a esquerda tem um ponto secreto, porém tem um monte de zumbi armados aqui Inclusive eu tenho que tomar cuidado para não morrer, eu vou ter que ir matando um por um até Então a tropa foi interrompida aqui, mas voltando, recapitulando A gente tem um ponto secreto aqui para a nossa esquerda, porém está cheio de zumbis militares aqui Próximo tem aquele ali, um eu já derrotei aqui Tinha outro armado que eu não sei exatamente onde ele está Então vamos tentar derrotar eles aqui E eu faço análise do ponto secreto com vocês, bora lá Eu espero que o que está armado não me veja, não esteja aqui para o pé Esse aqui vai tancar muito, porque ele está com essa armadura aí Ah, deu para matar de boa, tranquilo O zumbi armado, acho que ele desespawnou porque eu tive que sair do jogo e entrar novamente Ah não, ele está ali, eu vou vir por trás do caminhão aqui, desse caminhão, essa espécie de caminhão Eu não vou passar em cima do loot ali ainda não Eu vou tentar matar ele, eu vou tirar aqui minha roupa para não rasgar, vou ir de colete Acho que com isso aqui que eu estou, dá Deixa eu ver aqui a mesa, tem um AK, mas está sem munição Tem que matar ele na porrada, tem que ser rápido Nossa, deu uma porrada, tomei mais o T, nossa Acho que vai ser meio difícil matar ele Pronto, deu para matar Basicamente é isso Então a Glock aqui, deixa eu tirar essas munições dessa Glock Vou pegar a Glock de cá, ok Eu vou estar deixando passar na tela agora, como sempre O nome do ponto secreto e o loot que vem aqui Para vocês aí, tudo certinho aí na tela, com toda a descrição e tudo e tal Eu tenho que adiantar aqui porque eu estou morrendo de fome, meu personagem está morrendo de fome, eu não tenho nada para comer aqui Vamos lá, tem um loot aqui e nesse loot tem uma tenda civil Que é um dos itens mais raros daqui do jogo, né Vocês que não está com a personagem Kate desbloqueada e tal e quer uma tenda civil Se vocês encontrarem esse ponto secreto aqui vai ser uma boa porque o loot que vem aqui, o spawn de loot que vem aqui é a tenda civil Se eu não me engano ela sempre vai estar aqui E aqui do lado tem algumas munições Inclusive é uma munição que eu estou precisando para a minha K-74 Que está aqui, né Vamos recarregar ela Deixa eu ver E é isso, eu tenho que agora ir para a cidade mais próxima para ver se eu consigo encontrar comida e água para não morrer aqui Basicamente é isso, tropa Esse foi o vídeo de hoje Eu não iria gravar esse vídeo de ponto secreto Mas como eu acabei encontrando esse ponto secreto que ainda não tinha na nossa série Eu vou estar postando esse vídeo no canal E é bom também para estar colocando vídeo no canal esses dias que o canal está meio inativo, né É isso aí, espero que vocês tenham gostado Valeu, falou, até a próxima E fui